E aí, tudo jóia? Olha que interessante, chegou a vez do ótico usar a lente multifocal pela primeira vez. A minha vida toda eu trabalhei com ótica, ofereço todos os dias essa lente e vejo pessoas tendo facilidade no começo, outros tendo dificuldade nos primeiros dias, outros por N motivos acabam não se adaptando com a multifocal. Agora, quando a gente fala que não se adaptou, são N os motivos. Claro que pode ser medição errada ou até mesmo uma indisposição da própria pessoa de querer se adaptar com a multifocal. Mas o que eu quero dizer é que é um produto que a minha vida toda eu ofereci, eu ofereço todos os dias vendo esse produto, mas agora chegou a minha vez de usar a multifocal. Todos nós perto dos 39, 40 anos, a qualquer momento a gente vai notar assim, olha aqui, eu leio aqui numa boa, só que agora eu tenho que afastar um pouquinho. E aí 42, 44, você começa já a esticar o braço por completo para poder ler. Por quê? Porque aqui ele fica embaçado. Então você afasta um pouquinho, melhora, vai passando a idade, você tem que afastar demais. É nessa hora onde a gente faz o óculos para perto. O míope, o míope ele tem o seu óculos de miopia, só que a miopia, o significado dela é dificuldade para longe, só que antes dos 40 anos o óculos do míope não atrapalha para perto. Só que aí depois dos 40 anos o míope começa a notar, cara, eu enxergo melhor se eu tirar o óculos. Então aí vem a chamada multifocal, ou seja, o grau de longe, de perto, começa a ser diferente. E muitos têm a dificuldade para se adaptar com essa lente. E eu vou sentir na pele agora. Observa que eu estou gravando dentro do carro, porque eu acabei de sair do laboratório. Eu saí do laboratório agora, retirei o serviço de vários clientes, inclusive o meu, que está pronto. Então eu vou colocar agora a multifocal e sentir na pele, meus olhos, a dificuldade ou a facilidade que muitos têm quando colocam a multifocal. Ou seja, aquele produto que eu sempre ofereci, mas na prática mesmo, eu não tenho a experiência de dizer como é. Dificuldade, se adaptar é fácil, não é? Com a multifocal. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso. Mas olha só, se você gosta do nosso canal, dos nossos produtos que a gente está sempre divulgando aqui, lançamentos da Mormay, da HB, da marca Lex Milan, uau, você curte o nosso canal, se inscreve, dá aquele like, você sabe, isso ajuda bastante a gente. Então vamos lá. Está aqui, vou tirar ele. Uau! Tirar aqui esse papel. Então lembrando, a multifocal, ela é assim, o campo de longe está aqui em cima, e o campo de perto está aqui embaixo. Então quando eu vestir esse óculos, eu tenho que olhar em linha reta para longe, e quando eu for ler, eu abaixar os olhos, e não a cabeça. Concorda comigo? Se o campo de longe está aqui em cima, e o de perto está aqui embaixo, se eu abaixo a cabeça para ler, o meu olho vai estar utilizando o campo aqui de cima. E no caso aqui, eu estou diante do carro, está aqui o painel, olha, se eu abaixando o olho assim, o meu olho já vai cair no campo de perto, vai ficar mais fácil para mim ver aqui o celular, se eu precisar, o painel, e é esse o objetivo. E olha só que interessante. Atualmente, na gravação desse vídeo, eu estou com 43 anos, já estou adiantando alguns meses aqui, que em dezembro eu faço aniversário. Então, o meu grau, ele é zero para longe. Eu só preciso ir para perto. Pô, Alex, mas você só precisa ir para perto? Por que não fez um óculos para perto, fez um multifocal? Porque eu não quero o hábito de ficar usando óculos na ponta do nariz, eu quero persistir e me adaptar com a multifocal. Por isso que eu acho uma coisa muito legal, também quando a pessoa, ela quer se adaptar. Olha que interessante, quando vai crianças na loja, os pais junto com as crianças, crianças que têm uma miopia alta, 8 anos, 10 anos de idade, mas ela já tem 9, 10 graus de miopia, um exemplo, tá? Essa criança, ela faz de tudo para se adaptar com a lente de contato quando os pais autorizam. Porque ela está vendo que para a criança com óculos, além de ela ficar lidando com outros amigos, fica falando que a lente dela é grossa, fundo de garrafa, etc., está dificultando para ela também fazer esportes com óculos. Então, quando a graduação é alta, é onde tanto o médico junto com os pais acaba chegando no consenso ali de vamos colocar a lente de contato para ela. Aí os pais falam assim, mas o meu filho é descuidado, vai arrumar a cama, é tudo bagunçado, como é que ela vai cuidar a lente de contato? Cara, é incrível, você vê uma transformação nessa criança que ela começa a arrumar tudo, fazer tudo legal e cuida da lente de contato, que é o maior carinho. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa quer se adaptar, ela faz o seu esforço e eu quero me adaptar com a multifocal. Por isso que, começando agora, o meu primeiro óculos de perto já vai ser multifocal, porque eu não quero ficar usando ele na ponta do nariz. Eu quero colocar o óculos, já que o meu grau para longe, não tenho grau para longe, então aqui em cima ele vai estar zero e quando eu abaixar o olho para ver, vai estar aqui. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa sensação? Estou colocando no óculos multifocal pela primeira vez. Então, vamos lá. Uau! Para longe. Olhando em linha reta. Ok. Está zero. Foi o meu pai que tirou as medidas. Eu confesso para você que tenho a sorte de ter aprendido a profissão de ótica com o meu pai. E mesmo na escola de ótica, feiras e eventos, etc., conheci muitos outros profissionais. Eu estou esticando o assunto aqui que é para dar um tempo de adaptação, eu poder deixar o meu olho acostumar com o óculos. E por mais que eu conheci muitos profissionais de ótica, eu ainda tenho como maior admiração nesse ramo de ótica o meu pai. além dele ser um profissional extremamente diligente, eu aprendi muito com ele observando o carinho e a gratidão que ele tem com os clientes, com aquele que escolhe a loja dele. Ou seja, sabe aquele sentimento assim, cara, tem tanta loja para as pessoas irem e essa pessoa escolheu logo a minha ótica para vir fazer o óculos, o mínimo que eu posso ter de gratidão a Deus por mandar ela aqui é oferecendo o melhor e fazendo o melhor. Então, isso eu aprendi muito bem com ele e admiro muito ele por sentir esse carinho, essa gratidão que ele tem pelas pessoas que escolhem o trabalho dele. Isso é fantástico. Ó, agora para longe, está super confortável. Vamos ver aqui para perto. Uau, cara! Ó, embaçado, super nítido. Que top! De repente você está vendo esse vídeo, você fala, mas eu não sei essa sensação, Alex, eu ainda não tenho 40 anos, não tenho dificuldade para perto. Mas olha só, vou te dar uma dica. Permita-me. Vou tirar aqui o óculos um pouco. Faz um teste. Pega um cartão, algum papel aqui para você poder ler. Ó, eu dobrei ele aqui porque só não quero fazer propaganda de nada. Veja. Faz um teste para você ter uma ideia de como é que é você ter dificuldade para ler de perto. Fecha a mão. Encosta aqui na boca. Encosta o papel. Pega o papel que tem coisas escritas aqui, claro, né? Encosta assim. Você vai enxergar embaçado. Vai estar desconfortável. Mesmo você tendo, não pisando de grau nenhum, e tendo abaixo de 40 anos. Essa distância você vai enxergar embaçado. É exatamente assim que você vai estar enxergando, embaçado, só que nessa distância, nos seus 40 anos, 40 e pouco. E aí, observa o que eu estou fazendo aqui, ó, um sinal do Hang Lose, que é para te dar uma ideia. Você não tem 40 anos e não precisa de óculos. Quer saber como é que é enxergar embaçado. Então, fecha a mão, encosta aqui no queixo e aproxima o papel. Você vai notar que está tudo embaçado. Se você esticar assim, os dois dedos, você vai enxergar nítido. É isso que acontece com a gente quando a posição normal do celular já não funciona. Eu tenho que esticar. Então, é exatamente isso que eu estou notando, olha. Por exemplo, eu vou pegar aqui para ler. Cara, olha aqui o tamanho das letras. Ó, minúsculas. Não dá para me ler aqui. Eu tenho que afastar. Ó, aqui eu já consigo. Mas se eu colocar o óculos, uau, cara. Fantástico. Então, vamos lá. Eu, como usuário agora de óculos, mesmo tendo a minha ótica, trabalhando a vida toda em ótica, estou usando a multifocal pela primeira vez. E aí, Alex, qual a sensação? Ah, Alex, você vai falar que está ótimo. Claro, você quer prender seu peixe, né? Não, cara. Estou aqui como consumidor para compartilhar essa experiência. Não é à toa que estou gravando dentro do carro. Eu acabei de pegar o óculos. Olha, está super confortável. Estou aqui lendo o papel numa boa, aqui está embaçadérrimo. Uau! E aqui está super nítido. E agora eu vou dirigir e está numa boa. É interessante que a multifocal, veja só, as laterais dela não são tão nítidas quanto o centro. mas a sugestão é você pensar assim, cara, eu quero me adaptar com a multifocal, eu não quero ficar usando óculos de perto aqui na ponta do nariz. Por que as pessoas usam na ponta do nariz? Porque quando vai conversar, a lente inteira é o grau de perto. E perto é aqui, 40, 50 centímetros. Mais que isso, o óculos de perto atrapalha. Então, as pessoas deixam aqui para poder conversar olhando fora do óculos e quando vai ler, ele ora dentro do óculos. Mas eu não quero isso, eu quero usar o óculos aqui em cima, naturalmente. E normalmente a lente multifocal, ela tem o campo de visão nítida aqui na frente. As laterais, normalmente já é um pouco mais distorcida. Olha, você vai ver muitas propagandas de fábricas falando, ah não, a minha lente é top, a minha lente é 100% campo. Não tem isso. É marketing. Então, olhando aqui de lado, eu percebo que, olha, eu olhando para o retrovisor, tá embaçado. Mas eu não fico olhando para o retrovisor assim de rabo de zóio. Normalmente a gente vira um pouco. Olha aí, tá perfeito. Tá ótimo. Show de bola. Fico feliz em eu, como consumidor, já logo no começo, ter essa facilidade. Como assim, como eu notei com muitos clientes no balcão, a vida toda oferecendo óculos multifocal, entre outras. Mas, o que eu percebi é assim, pessoas que não tiveram dificuldade no corpo, começo, não vai ser depois. E a maioria das dificuldades no começo, é apenas um hábito de olhar reto, para quando for olhar para longe, quando for ler, abaixa os olhos e não a cabeça. Veja só. Olha, estou lendo perfeito. Se eu abaixo a cabeça, o meu olho fica em linha do campo de longe, e aí eu não estou usando o de perto, por isso nada ajuda. Aqui está perfeito. Isso aí. Forte abraço. Ah, e olha só, percebe que para você olhar aqui no vídeo para mim, você está vendo reflexo na lente, percebe? Essa lente que eu fiz aqui, eu fiz ela sem o tratamento anti-reflexo, então, é nítido que você vai ver esses brilhos na lente. Então, eu fiz esse óculos para ver a minha adaptação, está tudo ok. Agora, eu já vou me divertir e fazer aí o meu segundo, terceiro óculos com anti-reflexo ou com a lente transition ou com aquele clipom que na nossa loja a gente tem bastante, filtro azul e por aí vai. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.